Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar do parceiro do canal, que é o aplicativo OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai entrar lá caso ainda não tenha esse aplicativo e vai baixar totalmente gratuito, seja para iOS ou para Android. Você fica por dentro de todas as novidades no meio do futebol europeu, futebol sul-americano e o futebol brasileiro aqui, que por mais que se enquadre no futebol sul-americano, é o que mais nos interessa, então baixe agora mesmo. Bom, vamos lá galera, a bruxa está solta, a gente vem falando há algum tempo e eu quero reforçar que o Palmeiras só tem um titular para o jogo deste sábado contra o Fluminense. É, torcedor, o Palmeiras só terá Rafael Veiga, pelo menos até a contraprova aí do jogo, porque o Palmeiras sofreu um surto de Covid. São cinco jogadores testados positivo, Gabriel Menino que teve que voltar, da seleção brasileira, Gabriel Silva, Luan Zagueiro, Rony e o meio campo Danilo. O resto estão com contusões, né? Vide Wesley, Felipe Melo, Luiz Adriano, Zé Rafael e também temos os convocados, né? O Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha. Conclusão, o Palmeiras está sem time titular, está sem time reserva, está uma bagunça geral, mas vamos torcer para que tudo isso acabe rapidamente. Vou falar uma coisa que eu falei lá no nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não é membro do canal e quiser se tornar membro e ir ao nosso grupo VIP do WhatsApp, se torne membro também, link na descrição. Eu falei assim, a gente não quer que ninguém tenha surto, ninguém pegue esse vírus ridículo e tão tenebroso, mas quem já não teve vai ter vidi surtos no meio do futebol, eu estou falando, né? O Atlético do N.A., o Goiás, o Flamengo já tiveram, tiveram duas semanas de surto e de desfocos. O Palmeiras, infelizmente, parece que está chegando a hora e pode ainda ter mais pessoas infectadas porque tiveram contatos e o exame estava um pouquinho antes do jogo. A princípio só teremos o Rafael Veiga de titular, mas pode ser que até ele fique de flora, vai depender aí do resultado dos exames. Menos pior é que o nosso surto, caso realmente confirme mais do que esses cinco casos, está acontecendo numa época que a gente não está tendo tantos jogos importantes reta final, né? Mata-mata maior de Copa do Brasil, porque estamos com o pé na semifinal, apesar de jogar contra o Ceará semana que vem, e no Brasileirão a gente também tem tempo aí de recuperar. Deus abençoe todo mundo aí que está com essa doença, principalmente também o Cuca e o elenco do Santos também está com surto, e o Cuca está internado, dizem que está melhorando bastante, mas meus sentimentos a todos que se foram por essa doença e força a todos que estão lutando contra isso. Bom, galera, e falando em Covid, falando em todo mundo junto contra isso, a gente teve uma notícia muito ruim ontem, que foi o Ramírez na balada, com aglomeração, ninguém de máscara. É assim, torcedor, o fato não foi nem ele estar na balada em época de Covid, também, o fato maior é que junta tudo numa coisa só. Primeiro, desde sempre, isso não é de agora, não é dos anos 90, é sempre. Jogador, ele pode sim curtir a sua folga na balada, beber todas, que nem ele estava lá com a rainha, pode fazer o que quiser, desde que esteja voando em campo. Jogador raiz é aquele que quebra na balada e quebra dentro de campo. Jogador vagabundo é aquele que quebra na balada e não faz nada em campo. Isso não é hoje, isso é desde sempre, torcedor. Então a nossa cobrança é pelo futebol do Ramírez, isso que ele faz fora de campo, dane-se. O problema é que ele, fazendo fora de campo, sem fazer nada dentro de campo, isso a gente não vai admitir. E o Palmeiras viu que estamos, para piorar, estamos com surto no elenco, e ele ainda vai para a balada podendo contagiar outras pessoas, está de sacanagem, né? Então o Palmeiras multou o Ramírez, dispensou ele, afastou ele, até que chegue a prova do exame dele, que ele fez ontem, na hora da multa, ele já fez o exame e só volta a treinar se der negativo. E ao mesmo tempo, o Palmeiras exclusivo, uma informação que o Vinícius Bueno trouxe ontem, urgente. Hoje, nesse sábado, Palmeiras e Ramírez terão uma reunião, e não está descartada uma rescisão contratual. O Palmeiras vai sim tentar uma rescisão contratual. E se o Palmeiras conseguir rescindir com o Ramírez, não é nada pessoal com o Ramírez não, tá? É só que o Matos deixou uma herança de um jogador a pedido do Felipão, e assinado pelo Maurício Gagliotti, que nunca fez nada pelo Palmeiras, não consegue jogar, já teve oportunidades, já teve sequência, não rola mais. É um jogador caríssimo, de mais de um milhão de reais por mês, a gente aliviaria a nossa folha salarial, e ainda poderia contratar um outro jogador do nível do salário que ele ganha. Este canal aqui é para Palmeiras, assim como a nota que a Mancha Verde fez, e diversas outras mídias palestrinas, pede. Rescisão já! Ramírez, fora do Palmeiras. Esse é o nosso desejo. Tamo junto, galera. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Um abraço e tudo de bom.